Música Davi Cardoso é conhecido como o rei da porno chanchada. Como ator, diretor e produtor, realizou quase 50 filmes. Começou a carreira com Mazzaropi, de quem chegou a ser assistente de direção. No estilo de galã, Davi arrancou muitos suspiros das mocinhas da década de 1970 e trabalhou em várias cenas eróticas com algumas das musas do imaginário masculino. Entre seus filmes estão A Noite das Taras, Amadas e Violentadas, O Corpo a Dente e Pornô, além do singelo longa A Moreninha. Davi Cardoso é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Davi Cardoso, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo. Davi, você é de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É, quando eu nasci Mato Grosso, agora é Mato Grosso do Sul. Agora é Mato Grosso do Sul, né? Como é que você vai parar na equipe técnica do famoso Mazzaropi? Como que é isso? Olha, o Mazzaropi, pra quem não sabe, muitas vezes eu encontro pessoas na rua, converso sobre cinema e falo do Mazzaropi e eles... Quem é o Mazzaropi? Porque aqui nesse país você não tem muita lembrança dos grandes ídolos, né? Nelson Gonçalves morreu poucos anos atrás, eu já falei com umas 20 pessoas jovens, não sabe quem foi Nelson Gonçalves, gravou 100 LPs. Então, é um pouco difícil, sabe? Você vai na Argentina, o Carlos Gardel morreu há 74 anos, tem a fotografia dele em todos os bares, todo mundo reza, escuta os discos do homem. O Maradona é mais famoso que o Pelé lá, com todos os problemas dele. Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não cultua os ídolos. Mas eu não. Eu, quando conheci o Mazzaropi, pra mim, é a mesma coisa que ter conhecido o Marlon Brando nos Estados Unidos. Porque quando você conhece o Mazzaropi e começa a trabalhar com ele, Mazzaropi é o grande nome do cinema brasileiro. O grande nome... Na arte brasileira. É, na arte brasileira. Era o Anselmo do Arte, que eram meus ídolos, né? Que faleceu agora recentemente, os maiores amigos que eu tive na minha vida. E o Mazzaropi, que era a referência dentro do cinema, como ator, como empreendedor, como produtor de cinema. Mas eu comecei bem por baixo. Eu comecei como assistente de... É o continuista, que nós chamamos, que é o segundo assistente de direção, praticamente, né? Agora, o que você aprende com o Mazzaropi? Você aprende todo esse dado técnico do backstage, que depois você vai usar sendo diretor, como produtor? É, isso me ajudou muito. Gente, por exemplo, uma coisa que eu não herdei dele, porque isso é da essência do ser humano. Chama-se honestidade. Outra coisa, Mazzaropi nunca pegou recurso oficial, nem eu. Eu produzi 34 filmes, fiz 76 até hoje, e nunca com dinheiro do poder público. Quer dizer, nunca mamei nas tetas da Embra Filme, como vários fizeram. Não tem nada contra. Foram mais inteligentes do que eu, creio. Mas eu sempre fiz com recursos próprios. Meus filmes podiam não valer nada, na ótica de muita gente, principalmente da crítica. Mas levava público, o pessoal gostava, empregava 20 a 30 profissionais, pagava em dia. Agora o Mazzaropi, então eu copiei isso do Mazzaropi, porque já era mais ou menos como eu fazia. Davi, com o Mazzaropi, a gente pode dizer que você consegue aprender aquela coisa do popular que ele tinha? Porque o Mazzaropi tinha uma comunicação que é fantástica, que até hoje você vê na televisão programas populares que vão atrás daquele jeito dele, muitos personagens que ele criou ou que ele colocou em volta dele. Isso você consegue, vamos dizer, captar, aprender com ele? Peguei muita coisa dele, inclusive empreguei em vários filmes mesmo, embora a linguagem minha fosse completamente diferente da linguagem do Mazzaropi. Mas muita coisa que ele fazia eu apliquei, inclusive técnicos que trabalhavam com ele, eu trouxe para a minha produtora. Então ele era interessante porque um dia eu encontrei na Ipiranga com a São João e falei, Mazzaropi, eu vou fazer um filme agora do Walter Cury e em seguida eu vou fazer uma novela de televisão. Ele falou, para que fazer televisão, Cardoso? Faz televisão não, Cardoso. Eu falei, por que? Ele falou, quem é que vai no cinema depois para te pagar, para te ver? Você vai ver se o Marlon Brando faz televisão, Cardoso. Eu falei, não, bobagem. Isso é para esses artistinhos aí. E ele tinha todo aquele jeito dele, tá entendendo? Aí um dia eu falei, Mazzaropi, eu estou trabalhando há dois anos com você, você não vai me colocar um papel de galã? Você não é galã porque não quer, Cardoso. Vá à noite lá em casa, você vira galã da noite para o dia. Quem tu é? Eu que quero saber quem tu é. Vai entrando aqui, não pede licença para ninguém. Até parece que isso aqui é a casa da sogra, senhor. Eu sou o Zé Candier. É, e daí? Então vamos clarear isso, porque tu é Candier e eu sou o Lamparino. E estou cansado de matar, hein? E para matar mais um, para mim não custa nada. Pai, a mãe está chamando. Tem uma passagem do Mazzaropi lembrando, o pessoal que é fã do Mazzaropi vai gostar. Um dia eu estou às 5 horas da manhã tomando meu chimarrão, a fazenda, e ele desceu assim, passou por mim, estava escuro. E eu, good morning, Mazzaropi. Ele olhou assim e falou, ô Cardoso, você que está aí? Eu falei, o que você falou? Eu falei, bom dia em inglês. Ele, hum, tem gente que fala inglês aqui na fazenda. Foi embora. No outro dia o caminhão dele estava quebrado lá. E ele falou, cadê o pessoal para tirar esse caminhão? Cadê o motorista do caminhão? Eu falei, ah, não sei. Ele estava aí e saiu, deve ter ido ao toalete, sei lá, alguma coisa. Quem é que vai tirar esse caminhão? O gado quer passar. Então o caminhão afunilava a passagem do gado. Eu falei, você quer que eu tire o caminhão? Ele falou, você dirige caminhão, Cardoso? Eu falei, é, no exército. Eu fui cabo do exército. Eu dirigi um caminhão no exército. Então, tira. Eu falei, cinco metros eu dei uma ré no caminhão Fenemê. Desliguei. Ele agradeceu. A noite ele me chamou e falou, você não quer trabalhar comigo direto não, Cardoso? Eu falei, por quê? Ele falou, eu preciso de um homem que fala inglês e dirige caminhão. Eu só falei good morning. A única palavra que eu sabia. E dei ré no caminhão em cinco metros. Era a fórmula cantada dele, bem a lá, o Mazaropi. É que eu preciso de um homem que dirige caminhão e fala inglês. Eu não sabia nada. É muito divertido aqui. Você ainda não foi? Mas não esqueça de comprar as roupas que eu pedi, viu? Eu vou comprar com o dinheiro do arroz. Tá bom. Viu? Já falei, você é legal de comer pimenta, mulher. Ah, pô, pô. Esse era o espírito do Mazaropi. Agora, você pode imaginar eu entrar no mundo do Walter Hugo Cury. É. Ou do tal, Lilian Lemertz e tal. Mas foi, aprendi muito também. Mas daí você tá com uma torno. Acaba... É, aí consegui um papel. É. A Norma Bengo, nesse particular, ela me ajudou. Porque eu fui falar com ela. Eu falei, Norma, tem um papel aí que são os quatro principais. Que era a Norma Bengo, Odete e Lara, Mário Benvenuti e Gabriel Tinti. O casamento do Gabriel Tinti com a Norma Bengo foi eu que fotografou. Eu que fiz as fotos do estúdio na Veracruz. Então, eu tenho um papel que é de um jovem que chega aí. É o único papel importante, tirando os quatro. Você podia conseguir isso aí pra mim, Norma. Fala com o Walter. Ela foi falar com o Walter. Usa o seu assistente aí, o Davi Cardoso. Aí ele fez fazer um teste comigo com um grande diretor de fotografia na época. Que era o Rudolf Ickse. Foi um exemplo aqui no Brasil. Iluminava o Mazaropi e iluminava o Walter Cury também. E outros filmes, né. E eu fui, né, na mesma linha do Chique Folley, do Fister, dessa turma toda. E eu fiz o teste, passei no teste, cara. Fiquei numa apreensão. Aí ele me chamou e falou, você vai fazer o papel. Agora, o papel o que que era? O papel era o quarteto. Eu me lembro dos filmes, são cinco, dez minutos. É, é uma coisa bem rápida. Os quatro estavam, mas marcante. Porque era o único personagem fora. Não, isso alavanca, alavanca pra você. Foi uma alavanca. Tanto é que o estado de São Paulo, Rubem Biáfora, que era um crítico famoso do Estadão, e outros escreveram, está surgindo um novo galã, futuro promissor, promissor José Cardoso, lá do Mato Grosso e tal. Começou, as primeiras notas começaram a surgir. Aí eu comecei a fazer modelo, desfile, fotonovela, capa de revista, aí foi embora. Mas eu comecei ali. Quem é que te deu essa chave? Foi o Hélio. Ele disse que eu podia vir depois da meia-noite. Ele disse isso, é? Era só por hoje. É por isso que eu não gosto de emprestar chave. O negócio acaba virando pior que bordel, hein? O Hélio disse que o apartamento era dele. Ah, disse, é. Você viu só o Hélio? Vou ter que mandar trocar a fechadura pela décima vez. Não tem importância. Boa noite. Davi, você começa trabalhando com o Mazarop, onde tem essa coisa cômica e essa coisa, vamos dizer, mais caótica. Empresarial. E depois você vai com o Walter. Não é coisa mais... É uma coisa densa. É um tipo de roteiro mais, vamos dizer, mais sério, no sentido de tratar os temas da alma. E também com os atores. Os atores, você está com a Dett Lares, você está com a Norma Bengo. Como que era essa mudança para você? Porque os atores do Mazarop é meio fisgado. O cara que passou lá virou padre. É. Já. Você está com o Dett Lares. E a Simone Vieira, que também fazia, pegava assim, ó, tá você aí, vem cá. Eu também. Exato. O Walter não. Ele já estudava cada ator para aquele personagem. Era o Dett Lares e o Norma Bengo. Nossa, o Dett Lares foi o máximo dentro do cinema brasileiro. Sem dúvida. Hoje está com 70, sei lá, 80, não sei quantos anos. Mas ela era a diva. E a Norma Bengo havia acabado de chegar da Europa, feito filmes importantes como O Mafioso, com o Alberto Sordi. Ela estava num patamar. Se ela tivesse voltado para lá, ela estaria hoje, assim, de posição. Sônia Braga, não agora com essa idade, mas eu digo, poderia ter feito muito mais coisas, tá entendendo? Então foi um choque. Eu aprendi muito com os dois, porque eu fiz dois filmes com Mazzaropi e dois com Walter Cury. Em um ano e meio. Então são quatro filmes com mensagens completamente diferentes praticamente em um ano. Eu aprendi muito. Vamos falar de você como ator na Moreninha, que daí é uma coisa marcante. E completamente diferente. E muda. Uma mudança radical, pô. Como que foi? Como era o Glauco dirigindo esse filme? O Glauco foi um dos grandes montadores do Brasil. Ele montava, dirigia filmes do Mazzaropi, montava os filmes do Mazzaropi e montava outros filmes. Inclusive o grande filme que ele fez com o Persson, que é o Caso dos Irmãos Naves, que o Anselmo Duarte trabalha, é a montagem do Glauco. Então o Glauco, ele era considerado um grande técnico. E resolveu, gostou da história e resolveu fazer a Moreninha. Eu falei, quem vai ser a Moreninha? Estou pensando na Moreninha, na minha ignorância. Uma moça alta, morena, bonitona. Fui ver Hair com o Armando Bogos, o Léo Maia, meus amigos. E estava a Sônia Braga lá. Ele falou aquela. Eu falei, essa baixinha, você está brincando. Ela falou, essa é. Tremenda atriz, Davi. Realmente, aí eu vi o talento dessa moça. Que lindo bordado. A senhora tem uma prenda. Prenda que é muito comum. Quem neste mundo não sabe marcar um lenço? Ora, eu, por exemplo? Só não sabe porque não quer. Não quer me ensinar a bordar? Sou professora muito raivosa. Gosto de usar a palmatória. Aceito a condição. Com palmatória e tudo. Não. A palmatória poderia doer muito. Mas, cada vez que errar, eu lhe darei... um puxãozinho de orelha. Agora, Davi, por que o filme fez tanto sucesso? O filme explodiu. Porque é uma referência até hoje. É porque todo mundo é uma referência. Eu queria saber por que ele não fez em seguida O Moço Loiro. Ou qualquer outra obra que nós temos de grandes escritores. Não. O Glauco fez aquilo e parou. Porque ele era muito honesto, muito caprichoso, muito cuidadoso, muito detalhista. Eu, sinceramente, eu não sei por que é que não se fez uma série de filmes musicais mais ou menos calcado na... Na Morena 1. É, isso, isso. Parou nesse. Ele só fez esse e parou. Depois ficou... Virou produtor de teatro. Hoje em dia, eu acho que ele mexe com teatro. Faz tempo que eu não o vejo. Até quero tentar ligar pra ele, falar com ele esses dias que eu vou ficar aí. E o Glauco, não sei por que não deu continuidade. Não sei, não. Escolhi certo nome Ficará gravado Qualquer nome Grava e some Você é o malvado Marcarei o seu nome Com muito cuidado Carolina É o nome É o nome Amado O máximo que você vê no filme, que várias emissoras já exibiram, são os seios da Helena Ramos, o bumbum de uma outra atriz. Não tem nada. E o filme explodiu. Agora, Davi, você vai trabalhar depois, entre outras pessoas, com o Oswaldo Candeias. Você trabalha... Aí que é um choque. Você faz a herança, entre outros filmes dele. Sendo o Candeias um dos papas, um dos pais do chamado cinema marginal brasileiro. Um dos inventores do cinema, do chamado baixo orçamento. Popular BO. Vamos falar um pouco do Candeias. O Candeias foi o... Você trabalhando com ele. Sendo o Candeias um cara extremamente exigente. Exigente demais. Acho que até mais que o Cune. Muito mais. O Candeias, primeiro que era um gozador de marca, nota 10, né? Gozava com tudo. Gozação tipo assim. Colocava todo mundo aqui, os atores principais. Aí o figurante lá do fundo fala, seu Candeias, eu estou bem aqui? Ele... Espera um pouquinho só, meu filho. Viu? Coloca a câmera aqui, aí você faz o seguinte, quando esse ator vier... Seu Candeias, o que é? Eu posso andar um pouquinho aqui atrás, quando o Davi Cardoso andava, e a Bárbara faz, ele falou, você faz o que você quiser, meu filho. Porque, primeiro, você não está em quadro, está fora de foco. Esclasar o cara. Você não está no quadro, está fora de foco. Você não existe nessa cena. Era assim, era um gozador de mão cheia. O cara não... Ele chamava o camarada, falava, vem cá. Aquela camisa aberta, né? Fez a mesma camisa sempre, está entendendo como é que é? Então, você vai à farmácia, você é figurante, sou. Você vai até a farmácia e pede gelatina B2. O cara, para que que é isso? Ele falou, então ele tirava... Está entendendo como é que é? Vai lá, me traz uma 32. Chega lá, fala assim, o diretor do filme lá, mandou pedir uma 32. Ah, lento, 32. Pede uma Zoom, pede uma... Zais 32. O cara, o que que é isso? Ele escrevia Zais 32 e o coitado figurante chegava até a farmácia. O senhor tem Zais 32? O cara, não sei o que... Não, lá não tem isso não. O cara falou que não tem não. Mas então o Candeias, ele era um camarada, ele cuidava, ele também era um cara que criava na hora. É. O diretor mais criativo que eu conheci na minha vida. O mais intuitivo, não é bem criativo, intuitivo. Por exemplo, A Freia e a Tortura, o filme que eu produzi com ele, é considerado por muitos uma das coisas mais perfeitas. Uma obra príncia. A herança, a herança então é uma coisa que não tem linguagem. Eu passei esses dias na Cinemateca aqui, foi um negócio que as pessoas ficaram assim, falaram, Davi, o Hammer, completamente diferente de tudo que você já fez até hoje, meu Deus. Tá entendendo? Com a Ofélia Negra que eu que descobri na rua, essa moça. Então foi um negócio assim que deu um choque cultural. Quer dizer, é um cinema hermético pra poucas pessoas. Ninguém vai dizer que olha, eu amo o filme do Candeias, vi dez vezes. Não, isso não. A não ser aqueles apaixonados pelo tipo de cinema que ele fazia. Mas foi um grande profissional, era um bom diretor de fotografia, é um homem que aprendeu do nada. Ele saiu da Veracruz ou de outros lugares. Ele fez de tudo um pouco na vida do Candeias. e era um camarada que sabia tratar as pessoas. Apesar da grossura dele, entre aspas, ele sabia tratar a equipe técnica, os atores, como é que é? Agora, de pavio curto. É. Bem rápido. Tá entendendo? Pavio dele era curto, ele era briguento. Era briguento. Ele, como diretor de ator, como que ele funcionava? Ele deixava a gente à vontade. Por exemplo, ele não falava, faz assim. Ele falava, Davi, faz a cena. Por exemplo, no Hamlet, na herança. Eu fazia a cena, chegava e falava, não, não. Dificilmente o Hamlet, o Ometo, ele não chama o Ometo, andaria desse jeito aí. Você tá, o pé aberto assim, não, não. Aí ele dava a diretriz, mas deixava você criar. Foi a mesma coisa com a atriz que eu trouxe, que é a mãe da, que é a mulher do Jesse Baladão, a Vera Gimenez. Então, ele deixava ela fazer a cena e ele admitia, fazia o conceito dele e falava, não, não é assim. Não é. Faz diferente. Então, ele dava a liberdade para o ator, o atriz, tentar improvisar, ver de que forma. Ele dava o texto. É mais ou menos isso aqui. Ele sentia, tá entendendo como é que é? Ele era diferenciado e era respeitado. Mas ele deixava o ator improvisar sobre os diálogos, tudo? Não, improvisar totalmente não. Tinha que estar dentro daquele contexto. Muitas vezes você, Candês, eu não me sinto bem falando assim. Dá para mudar? Não, essa fala pode, pode, pode fazer. Ele não era assim. Não, não, é assim, tá acabado. Não, isso não. Só que quando ele queria uma cena, ela tinha que ser feita. Tá entendendo? Algumas cenas eu fiz do filme que eu tinha que sair correndo, dar um tiro nas costas de um camarada. Eu falei, Candês, você vai me desculpar? Não se atira desse jeito assim. Tá errado. Não, não faz mal, mas eu quero assim mesmo. Aí, isso tem que fazer. Não, ele era turrão, Aí era turrão. Davi, você faz a herança com ele como ator. Depois você vai fazer a freira e a tortura, também como produtor. Produtor e ator. E ator. E depois ele foi trabalhar comigo no 19 Mulheres e um Homem como fotógrafo e ator. Depois eu fiz um outro filme, ele também veio trabalhar comigo como ator. Fizemos cinco trabalhos. Nesses momentos, por exemplo, você como produtor, ele funcionava como diretor, como que era? Eu tive... Ele se encaixava na... Porque você já está nessa época com o adachar, né? Eu sou muito chato. Eu sou muito chato como produtor. Eu era muito chato. Era muito assim, de cobrar. Por exemplo, um dia, que horas que vai sair? Eu chamava a fazer reunião com a equipe técnica, os atores, digamos, 16 pessoas. Amanhã às 7 horas, as duas combis e o Landau vão sair daqui. Onde nós vamos filmar? O Carandiru. Ok? 7 horas. 7 horas não são 7 e meia. 7 horas são 7 horas. Eu esperava 5, 10 minutos. A atriz não chegava, o ator não chegava, nós íamos embora. Se o cara fosse, quisesse pegar uma tática. Mas com o Candês a coisa... Com o Candês é a mesma coisa. Não, mas ele era... Estava no horário? Ele de horário, ele era. Ele acordava cedo. Acordava cedo, fazia tudo direitinho, cuidava, não tinha frescura. Se tivesse um bom almoço, ele comia. Se fosse um sanduíche, também comia. Ele não era... Nunca criou o caso. Eu não lembro nenhuma cena. Agora, tive algumas divergências com ele com relação a coisas que eu queria colocar. Por exemplo, no Caçada Sangrenta, que é o filme que ele dirigiu para mim, foi o primeiro filme que eu produzi. Eu falei, Candês, a história é esta que você mostrou e eu gostei. Só que o nome, a fuga, eu não quero. Eu vou mudar o nome. Vou pôr Caçada Sangrenta. Ok, acudei. Outra coisa, Candês, eu quero mulher pelada. Aonde? Não sei se escolhe as sequências que tem, que pode caber. Tem que colocar mulher pelada. Não tinha sexo explícito. Quero ver bumbum, peito de mulher. As atrizes são essas aqui. Vamos ver onde é que a gente dá. Então, ele conseguiu fazer algumas concessões e colocou cenas da atriz principal, nua, eu brigando com ela. Cenas do filme com conotação erótica. Davi, você funda a Dakar, a sua produtora, que faz N filmes, grandes sucessos. Você disse há pouco que em um dos filmes com o Candês, você pediu para ele para colocar mulher pelada. Quais eram os elementos que ajudavam a atrair público dentro de uma história? Uma mulher pelada, quais eram os outros elementos? Bom, a primeira coisa é você fazer o filme posterior mais forte que o primeiro. E nunca é igual. Eu, por exemplo, eu mais ou menos criei o gênero de três filmes num filme. Três histórias no mesmo filme. Pegava você, Miguel dirige um, o João dirige outro e eu dirijo outro. Três episódios. Cada um faz três episódios e meia hora. Aí vê qual é o mais comercial, deixa para o final. Então eu fiz muito isso aí. Eu, sinceramente, me autodomino um cara que teve mais sucesso com relação a esse tipo de coisa. Fiz vários filmes assim. Então eu fiz A Noite das Taras e depois fiz A Noite das Taras 2. Está entendendo? Então eu fiz vários filmes com sequência assim, que tinham três histórias, essa coisa todinha. E isso é uma coisa que bateu muito na minha cabeça e eu vi que era o caminho certo. Só que eu mudava sempre. Eu di, eu quero mudar agora. O que você vai fazer? Quero fazer um filme com uma produção de hoje em dia 2 milhões de dólares. Chama-se 19 Mulheres e um Homem. Quero filmar em 60 dias em vez de 30. Vou andar 5 mil quilômetros, atravessar o estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, tudo que for possível. Vou na aldeia dos hinos do Chavantes. Eu quero fazer uma mega produção com 19 mulheres. O máximo que você vê no filme, que várias emissoras já exibiram, são os seios da Helena Ramos, o bumbum de uma outra atriz. Não tem nada. E o filme explodiu porque tinha ação, aventura e mulher pelada. Mas a mulher pelada era restrito, era um seio. Não tinha nada. E o escribo da censura? Todo filme meu tinha que ir à Brasília. Miguel, não tinha filme meu que eu não tinha que ir à Brasília para poder negociar. O que eles queriam cortar? Não, tinha um câncer na censura federal chamada Solange Hernandes, que depois saiu. Agora, eu metendo o pau na censura, que eu digo assim, entre aspas, porque era um período do país, eu tenho saudade do regime militar, cara, com relação ao cinema. Mas você fala, por quê? Porque eu fazia três filmes por ano. Meus filmes eram cortados, mas eu tinha dinheiro para produzir hoje. Hoje eu tenho liberdade para falar, não tem mais cinema. O Brasil tinha 4 mil cinemas, só tem 2 mil. Como é que o cara vai ao cinema a 18 reais o ingresso? Como é que um pobre pode acessar a arte mais popular que tem no Brasil? no mundo? Na minha época, custava um dólar. O cara vai com a namorada, 36, mais a pipoca, mais a pizza, 100 reais. Quem é que vai gastar 100 reais numa noite? E o assalto e a criminalidade? Acabou o cinema. O glamour do cinema acabou. O que tem, hoje, no Brasil, são grandes diretores. O maior que fez Cidade de Deus, o Central do Brasil, que eu vi cinco vezes. Mas são filmes de três, quatro, cinco milhões de dólares, com companhias estrangeiras, mais quatro milhões de publicidade, rodam o mundo todo. eu tô falando cinema comercial, Bazarop, Zé do Caixão, Davi Cardoso, Tony Vieira, acabou. O cinema do povão acabou. A morte do Odir foi o meu enterro também. Porque eu não vivia sem ele. Devo 50% de tudo que eu fiz é o Odir Fraga. O Davi tinha uma intuição, acho que ele é um homem intuitivo, um homem sagaz, esperto, tanto que ele chamou o Jean Garret, se não me engano, o Jean Garret era português, ele era madeira, algo assim. O Jean Garret era um fotógrafo eficiente, sabia enquadrar, era um cara que cadava muito bem, tinha noções claras de roteiro, o roteiro precisa ter isso, precisa ter aquilo, e dirigia. Então, os primeiros sucessos do Davi Cardoso, ele tem que atribuir muito isso ao Jean. Mas isso também tem que ser atribuído ao Davi, que sabe se escorar bem. O Davi foi um cara que soube escolher as pessoas para darem sustentação técnica aos seus projetos. Davi, uma coisa importante é ensinar uma equipe, sem dúvida alguma. Então, vamos falar do Jean Garret, depois eu queria falar do Odir Fraga, dois personagens, dois companheiros de viagens seus. O Jean se associa a você e produz filmes lá na Dakar, sua produtora. Qual era a especialidade do Jean? O que ele contribui? O Jean Garret, português do nascimento, é um rapaz de pouco estudo, era, suicidou-se, morreu, faleceu já. É muito intuitivo. Ele era fotógrafo de uma revista chamada Melodias, que tinha na época. Eu fazia fotonovela com ele, com aquela cantora que fez uma operação, Clara Nunes, Aguinaldo Raiol, bom, os Banusa, não me lembro. Nós fazíamos fotonovela, John Herbert, fazíamos fotonovelas e ele era o fotógrafo dessa revista Melodias. E eu o achava muito inteligente pelas enquadrações, as coisas que ele fazia. E eu disse a ele, Jean, o dia que eu produzir o meu primeiro filme, eu vou te chamar para ser o diretor. Se não for o primeiro, o segundo. E não deu outra. O primeiro foi o Candês, e no segundo foi o Jean Garret, porque eu já havia trabalhado com ele no Sedução, do Fauzi Mansur, e vi o quão profissional que era esse rapaz. E o nome dele era João Gomes e Silva, ele mudou para Jean Garret, adotou artisticamente Jean Garret. E ele era um grande artesão. Talvez de todos os diretores que eu trabalhei, foi o camarada que sabia melhor colocar a câmera. Enquadrar. Ele gostava disso, porque ele era um fotógrafo natural de fotonovelas, ele sabia, ele tinha alguma coisa dentro dele, tanto é que quando ele fez A Ilha do Desejo, eu falei, Jean, é muita responsabilidade minha, porque é um filme caro, com elenco numeroso, vamos filmar no Guarujá, 40 dias de filmagem no máximo, a história é esta aqui que o Odifraga e você escreveram, então nós temos que seguir isso aqui, os atores são esses, vou lançar uma nova atriz que se chama Zaira Bueno, ele fez um teste com ela, Zaira saiu-se muito bem, então eu não posso errar, eu tenho que acertar esse filme, porque o filme do Candeias me deu prestígio como produtor e como ator, mas não deu retorno financeiro, e se eu errar, eu vou perder esses sócios, que é gente de grana, que estão entrando com 50%, ele falou, pode deixar comigo, falei, só que eu vou poder te pagar apenas 5%, do valor do filme, no segundo filme 10%, no terceiro, se nós fizermos, 15%, e ele topou, e foi exatamente o que aconteceu, a Ilha do Desejo, em 45 dias, 50 dias, havia sido pago, partimos por um... Havia sido pago em 45 dias? 45 dias eu paguei o filme. Quanto de Púlgues, você se lembra? na época? Não me lembro, mas foi uma coisa impressionante, cara, impressionante. Um outro filme eu me lembro, vou te dar os dados. Quantas cópias? Eu fiz 12 cópias. E era só São Paulo? Primeiro lançava São Paulo através da empresa sul paulista, aí ia pro Rio de Janeiro, você meia no Ribeiro, Rio, Nordeste, Norte, Nordeste, e aqui, região Sul, São Paulo. Ou seja, você com 12 cópias pagou o filme, só em São Paulo? Em 45 dias em São Paulo, 50 dias, dois meses, tô chutando. Mas é mais ou menos dentro dessa mágica. A sessão começava ao meio-dia e parava à meia-noite. Quando eu entrei ao meio-dia e vi que mais de 200 pessoas ao meio-dia, horário de almoço ou de trabalho, havia a entrada do cinema, eu falei, tô feito. O filme explodiu. Esse seu filme, A Ilha do Desejo, quais eram os elementos que você acredita que resultaram em sucesso? Aventura, mulheres bonitas e nuas. Mas o nu era, por exemplo, a Helena Ramos, só de costas. Não podia virar. O homem, eu, de cueca, não podia ficar pelado. Mas isso era pra época, era uma coisa assim, que chocava um pouco, a turma gostava, tá entendendo como é? O pessoal se divertia. Até hoje, eu encontro gente na rua, fala assim, nós preferimos assistir os seus filmes, ou de outros. Por quê? Tinha história, tinha começo, meio e fim. Hoje você pega um filme e diz explícito, não tem nada, você não sabe nada. depois de dois minutos, você já viu tudo que tinha que ver, não tem graça. Está aberta. Entre. Eu... Estava esperando você. O Davi, uma outra coisa que se fala também dos seus parceiros, se fala muito do Odifraga. Odifraga, é isso? Odifraga era um outro, vamos dizer, intelectual do cinema, do cinema da boca do livro. Isso, intelectual da boca. Como que era trabalhar com ele? Como que ele era, a criação dele? A morte do Odifraga, a morte do Odifraga, a morte do Odifraga, foi o meu enterro também, que eu não vivia sem ele. Devo 50% talvez da minha... De tudo que eu fiz ao Odifraga, pela amizade, sensibilidade, ele é um intelectual que não compactuava com o cinema que nós fazíamos, mas entendia e precisava sobreviver. Era um homem do cinema. Então ele dava boas ideias. Odifraga, eu tenho tanto para te pagar. Nunca falou, não quero. Sabe como é que é? Infelizmente, eu fui um dos últimos a ver no dia da morte dele. Está entendendo como é que é? Por causa do maldito cigarro, fumava três, quatro massas por dia. Ele fumava muito, né? Três, quatro massas por dia. Ele saiu da minha produtora, entrou na produtora de um outro amigo meu e morreu em cima da máquina de escrever. Ele jogando cigarro pela boca. Foi uma coisa de deprimente, coitado. Então, com o falecimento, o desaparecimento do Odifraga, eu, sinceramente, perdi. Parece que ele, eu caminhava junto. Me parece, me dava a impressão que eu não conseguia fazer nada sem ele. Qual que era a contribuição do Odifraga no seu trabalho? A contribuição é que ele trazia a história pronta para mim. Ele trazia a história prontinha. Fazia, eu lia, eu dava a ideia. O argumento era seu, geralmente? Geralmente é. O Di, eu fui ao Mato Grosso do Sul agora, na época, Mato Grosso foi ao Mato Grosso e fui de ônibus leito. Tem 19 lugares só, não é aquele ônibus com 100 lugares. 19, você vai deitar, destica as pernas, 14 horas de viagem, você vai dormindo, acorda cedo lá, já está no outro estado. E eu tive uma ideia, eu sofro de insônia, que tal fazer um filme chamado 19 Mulheres e um Homem? Mas o que seria isso? Ah, eu seria o motorista do ônibus, levo 19 universitárias, louco para transar com elas, mas de repente os bandidos atacam, eu tenho que virar herói da noite para o dia e termina salvando algumas, mas morre quase toda. Puta, ele pegou e fez o tratamento. Então, geralmente você sugeria a ele o argumento? Não todas as vezes. Às vezes ele já trazia pronto. Por exemplo, um filme que ele sugeriu, ele trouxe. Amadas e Violentadas, ele que bolou o Jean Garré ou não, não sei, e já me trouxe pronto. Agora, o que eu fazia? Pegava o outro. Eu pegava o primeiro tratamento, a primeira leitura, o que eu não gostava, eu ia fazendo um X. Fazendo um X. No outro dia, lia outra vez com a cabeça fresca, cinco horas da manhã, tomando chimarrão, aí, numa folha ao lado, falava, aqui não pode falar isso aqui, aqui vamos mudar para isso aqui, aqui exterior vai ser muito difícil, o helicóptero e tudo, vamos colocar dentro de um barco, que já está mais fácil do Guarujá. Então, eu ia adaptando. Entregava ele, ele fazia o segundo tratamento. No terceiro tratamento, a coisa ficava mais ou menos. O que você quer aqui? Como me encontrou? Mãe de Davi Cardoso morreu aos 62 anos, o pai morreu aos 80, nenhum dos dois teve conhecimento durante suas vidas do ato cometido pelo filho, que mudou o nome para Davi Cardoso, fez 78 filmes, 70 novelas, não sei o que, a história de um menino que simplesmente amava cinema. The End, fim. Davi, você foi chamado de o rei da ponuchanchada. Como que surge esse apelido? Era justo? O rei ia por na ponuchanchada? Esse reinado? Olha, é uma coisa meio complicada explicar, porque isso é um negócio que... Não que eu tenha sido melhor que os outros. Acontece que eu era... Por exemplo, você pega o Galante, que foi um grande produtor da Boca. Ele nunca fez um papel em filme. Ele nunca dirigiu, ele só produzia. Eu não. Eu produzia, aí eu era júri do Raul Gil, quatro anos, aí eu fazia o júri do Silvio Santos, aí eu ia no Chacrinha, então eu aparecia. Então o rei da ponuchanchada surgiu mais por causa disso aí. Eu acho que deu a aparecer bastante o Thelmo Martino falar de mim, o Giba 1, e matérias, e eu fiz novela também, fiz seis novelas, fiz quatro como galã, autor principal. Eu acho que isso tudo, eu apareci mais que a maioria. Você trabalhou com o Matilde Maçã, Mastrange, Helena Ramos, vamos falar desse elenco. Vera Fischer. Vera Fischer. Ótimas profissionais. Eu queria que você falasse um pouco desse... Todas elas, eu não tenho reclamação com atriz, nem com ator, porque eu acho que isso aqui é, eu gosto muito de animais, eu sou ecologista, militante há 40 anos, eu abro todo o programa de televisão falando sobre o que acontece contra a natureza, eu sou um camarada, cuido da água dia e noite, eu faço pipi, como fiz pipi agora aqui na emissora, não dei a descarga. O próximo que vai fazer pipi que dê, eu economizo oito litros de água toda vez. É claro que na segunda vez eu dou, mas na primeira vez no meu quarto, às três da madrugada, eu faço pipi e não dou descarga. Pra quê? Só tô eu ali. Aí quando às cinco horas eu levanto, eu faço pipi, aí eu dou descarga. Oito litros de água eu já economizei. Chego no hotel, uso a toalha, não ponho pra lavar. Se na minha casa eu demoro cinco dias pra trocar a toalha, por que que no hotel eu vou só me jogar uma vez, jogar fora? Não, eu deixo pendurada. Ou então escrevo, por favor não lavar a toalha. Então eu sou um cara que faço isso, mas desde que eu nasci, cara, eu sou assim. Então eu cuido da água, do crime ecológico, da matança dos bichos, dos agrotóxicos. Bom, então o que acontece? Com essa mulherada todinha que trabalhou comigo, como eles viram da forma que eu funcionava dentro de um set de filmagem, dentro do estúdio, copia mais ou menos o que é, o que que o diretor tá fazendo, você tá entendendo? É como um animal, um cachorro. Se você o maltrata, dificilmente ele vai ficar seu amigo, ele vai ficar dócil com você, não há necessidade, você tem que ser justo e severo. Então essas atrizes, elas funcionavam primeiro porque queriam fazer cinema, e em segundo lugar, porque eram grandes profissionais realmente. E outra coisa, o que eu muito escuto, nossa, essas atrizes, certo, transavam com todo mundo, mentira, cara. Eram profissionais mesmo, só o trabalho. Uma tinha namorado, outra era casado, outra era noivo, e que não era. Quer dizer que você nunca transou com uma atriz? Várias. Mas porque era no natural. Mas eu nunca falei pra alguém, faça o papel, saia comigo, que eu te dou o papel no filme. Nunca esse teste do sofá, eu nunca fiz. Porque se eu tiver que fazer isso, eu não sou um homem. Eu sou um rato, eu sou um cara que tô me aproveitando de uma situação, tá entendendo? A Matilde Mastrange, ninguém, ela fez oito filmes comigo, ninguém teve mais tara pelo Matilde do que eu. Eu fiquei com ela em Portugal uma semana dormindo na mesma cama, nunca peguei na mão dela. Porque eu não era o tipo dela, ela era meu tipo, mas ela era noiva de outro cara, e ela, e eu tinha uma outra namorada, e ela respeitava, e falava, Davi, até nós podíamos ter um caso, mas você nunca falou bom dia pra mim, você nunca trouxe uma flor, você não tem essa sensibilidade, você é um cara muito grosso, eu gosto de homem cândido, suave, tremenda de uma mulher, grande profissional, casou com um amigo meu, Oscar Magrini. Então, então não tive nada com ela. e com várias outras não tive, mas eram grandes profissionais. Dessas aí, qual que você trabalhou que tinha mais, a câmera beijava, a câmera, assim, procurava? Eu acho que a Helena Ramos é uma referência muito boa. As outras também, tá entendendo? Por exemplo, mas por que a Helena? O que a Helena tinha? A Helena tinha um magnetismo, porque ela não é uma mulher belíssima, não era assim, meu Deus do céu, como a ira de Fustemag, a princesa que eu filmei, mas ela cativava, é como o Rubens Evald falou, a imagem, a tela gostava da cara dela, ela passava uma empatia. Talvez eu tenha passado isso aí. Ele falou que a Câmara adorava a Davi Cardoso, ele escreveu na minha autobiografia, a Câmara adorava o Davi Cardoso, tanto pra homens como pra mulheres. Os homens se viam nele, e as mulheres ficavam loucas por ele, tá entendendo como é? É uma coisa que é uma química, que você não sabe, eu fiz teatro, seis peças teatral, eu gosto de tudo, mas o cinema, ainda, até hoje, na minha opinião, é o mais saudável de todas essas artes. Primeiro porque você não fica oito meses fazendo uma novela, que é o caso da novela. Quarenta dias, todo mundo já vai embora pra casa, tem menos egoísmo, as pessoas são mais amigas, se conversa sobre o texto, você tá entendendo como é que é? Eu acho que tem mais participação. Davi, esse seu curta, Maria, Fumaça, Chuva e Cinema, é uma espécie de... Autobiografia. Autobiografia. E você roda isso lá em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul. Onde você tá morando já há cerca de 20 anos. O que te leva a fazer esse filme? É um acerto de contas? É um balanço? Quase isso. Um desafio. Uma prestação de contas? É um desafio. Eu... Porque você que trabalha no negócio, é difícil você querer mudar. Se o cara falar pra mim, você quer ser o gerente do Banco do Brasil e ganhar 100 mil por mês, ou quer ganhar 5 mil e ficar montando trilho, colocando tripé, quero ganhar os 5 mil. Porque eu preciso de pouco pra viver. Eu sou um cara modesto, eu faço minhas coisas, eu que lavo a piscina, eu que lavo meu carro, minha moto, eu que lavo os cachorros. Eu tenho funcionário, mas eu gosto de fazer tudo isso, eu gosto de trabalhar. Desde cedo. Bom, então eu prefiro fazer aquilo que eu gosto. Então eu tava com vontade de dirigir um filme, só que eu nunca trabalhei com uma câmera desse tamanho. Pesa 2 quilos, um HD pequenininho digital, tal. Me levaram aquilo, o erro foi, que eu perdi muito nesse filme, de não ter ao meu lado um monitor, uma televisão grande pra poder ver as cenas. Eu já não enxergo. Ainda pego um negócio desse tamanho, olhando ali, ó. Ah, tá. Então eu tinha a cara com um relógio desse meu tipo, o filme se passa em 1955. Mas como eu filmei 4 horas e 40, pra tirar 15 minutos, ficou fácil. Então na ilha de edição aqui, em São Paulo, que eu vim pra cá, só que a vantagem desse meu filme, que eu acho, é que é uma produção genuinamente sul-mato-grossense. Só com... Eu entrevistei 154 garotos do Brasil todo, e uns 100 lá do meu estado. E fiquei só com atores de Mato Grosso do Sul, e só com técnicos do meu estado. Ô, Darcy, o Jair disse que não vai passar o filme, não. Não brinca não, Jair. E aí, vamos começar? Não veio ninguém, Darcy. Não posso passar o filme só com nós aqui. Eu sou um comerciante. E com esse tempo nos acaba toda hora. Vem gente sim. Olha, o Neguinho, os filhos do Sr. Armiro. Falei com todos eles. O filme conta a história de um garoto, que sou eu, com 12 anos de idade, que sonha em ver um filme na sua cidade natal. Um filme que ele havia visto em São Paulo 26 vezes numa semana, no Cinemetro, chamado Mogambo com Clagglebo, Ava Gardner e Grace Kelly, direção de John Ford. Minha tia me levava, eu de calça curta, com a capa do Batman, que eu ponha de super-homem, nas costas, pegava um pão desse tamanho, cortava no meio, passava manteiga aviação, punha mortadela, cortava em vários pedaços, punha dentro de um saco plástico, fazia um suco de coisa, que não tinha esse negócio de refrigerante, e eu entrava no cinema ao meio-dia. Ela ia me buscar às 10 da noite, eu assistia a sessão seguida, ao meio-dia, às 2, das 2, das 4, das 4, das 3, das 4, às 10, ela ia me buscar. Eu saía chorando. Ela falava, e amanhã, eu estava de férias. Qual filme você quer ver? Eu falei, o mesmo. Ela falou, mas por que você quer ver outra vez? Eu falei, quero. Eu vi 26 vezes esse filme. Fui para uma minha cidade, que não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada. Só passava o trem, Maria Fumaça. Chego lá, um cara que eu encontro dentro da estação, fala assim, hoje eu vou passar um filme no Clube Noroeste. Eu falei, tem cinema em Maracajú? Eu com 12 anos. Ele falou, não, mas eu vou passar um filme que eu acabei de receber agora, que veio de Ponta Porã. E que filme que é? Ele falou, sei lá, deixa eu ver. É, Mogambo. Falou o filme que eu havia visto uma semana atrás, 26 vezes em São Paulo. Eu levei um baque. Pensa a minha emoção na minha cidade, ver o filme que eu havia elegido como o maior de todos, como a maior galanda do Vento Levou, que é o Clay Glebo, meu ídolo. E nós fomos ao clube assim, só que começa a chover. E não vai ninguém, e o cara não quer exibir o filme. Por quê? Porque não tem ninguém. Ele precisa vender 30 ingressos. E eu começo a chamar todo mundo no meio da chuva, e ninguém vai. O garoto, né? O garoto. Começo a chamar e não vai ninguém. E ele consegue bolar, chegar em casa e pedir pro pai. O pai fala, não, eu quero que você seja advogado, que nem seus primos, não ser artista de cinema. O artista de cinema morre de fome. Quem que é artista aqui? E vai dormir. E eu não tenho jeito, não arrumo dinheiro, faço um ato indigno, que é abrir a gaveta da casa do armazém do meu pai e roubar. Não é roubar, não vou por isso. Fazer um ato ilícito. Apropriar-se de um dinheiro que não era dele. Não é o valor. Valores não vão... Não é o valor, é a forma. Eu peguei 20 cruzeiros, hoje em dia, 20 reais, e corri pro cinema e dei pro cara, quem te arruma o dinheiro? Não importa, passa o filme. Tinha seis caras, todo molhado lá dentro do cinema, todos molhados, e entrou na tela aquele leão da metro, urrando, eu fiz essa imagem repletida dentro do olho do garoto, as lágrimas do garoto chorando assim, ele olhando aqui, vendo o nome do Clay Cleber, só mostra isso, tá entendendo como é que é? E aquela... Direção, John Ford. Ele fala John Ford, fala tudo errado. John Ford. Aparece aqui, volta pra cara dele, congela o quadro, eu ponho em meia tela a cara dele, os olhos, as lágrimas, e aqui saindo a fumaça da Maria Fumaça, e aí vem um letreiro que eu coloquei uma voz em cima, tipo Sérgio Chapelein, mãe de Davi Cardoso, morreu aos 62 anos, o pai morreu aos 80, nenhum dos dois teve conhecimento durante suas vidas do ato cometido pelo filho, que mudou o nome pra Davi Cardoso, fez 78 filmes, 70 novelas, a história de um menino que simplesmente amava cinema. The End, fim. Não é de que a mão de boy, de gatinho? Davi Cardoso, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, foi um grande prazer. Até o nosso próximo Sala de Cinema, contas, histórias e grandes personagens do cinema brasileiro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri